Olha só, as universidades federais de todo o país decidiram encerrar a greve, que começou em abril, após aceitarem propostas de melhorias por parte do governo. Mas como vai ficar a situação na UFPB? A Vanessa Costa conversou com os professores e traz agora detalhes pra gente. Instituições federais de ensino superior estão em greve por todo o país. A mobilização reúne servidores técnico-administrativos e professores de todos os estados. Aqui na Paraíba, a greve iniciou com os técnicos em 11 de março e foi sendo aderida pelas categorias. As negociações entre servidores e governo federal estão sendo feitas. A nossa expectativa é de que todo o trabalho feito dentro dos GTs, com o MEC e com o MGI, estejam contidos no termo de acordo que o governo está mandando para as bases, para que nós façamos essa avaliação e daí sim fechemos essa greve para dar continuidade nos trabalhos específicos dentro das mesas e com o MEC. A greve foi deflagrada, efetivamente. Começou, por óbvio, com a recomposição salarial, mas havia outras pendências em cima da mesma negociação, até a própria carreira dos docentes do Magistério Superior. O governo ofereceu contra a proposta de reajuste parcelado e adesão à parte dos pedidos. Entre as solicitações dos servidores estão aumento salarial, reajuste de carreira e manutenção de estruturas das instituições. Ficamos com a recomposição orçamentária da universidade, porque nós temos dados e pesquisas dos nossos professores aqui internamente, que o recurso de investimentos da universidade de 2016 até o presente ano, eles tinham sido reduzidos em 81%. Então nós estamos pedindo também a recomposição orçamentária da universidade. Além do que também um tratamento para atender aos aposentados que ficaram de fora dos aumentos do auxílio alimentação. E também o que nós chamamos de pautas não remuneratórias, que foram instituições normativas e decretos que foram publicados ainda no governo passado e que prejudicavam a categoria. Um deles diz respeito às progressões dos professores. O governo já sinalizou positivamente para alguns aspectos. Nós tivemos avanços que não consideramos que são tão grandes assim, mas tivemos avanços sim na reestruturação da nossa carreira. O governo já aceitou a nossa proposta de carreira, modificou algumas coisas, mas aceitou essa reestruturação, que será implantada a partir de janeiro de 2025. E o acordo está para ser assinado, o governo já enviou a minuta e o nosso Comando Nacional de Greve está trabalhando nessa minuta de acordo, que será assinada pelas três entidades, Fazubra, Sinazef e Andes. Já no IFBB, a mobilização começou no dia 3 de abril e foi aprovada em todas as unidades. Ao todo, a greve aderida pelos servidores técnico-administrativos e professores de institutos e universidades federais do país já dura mais de 100 dias. E a previsão dada pelo governo federal e aceita por esses servidores é de retorno entre 26 de junho e 3 de julho. Aqui na UFBB, as atividades regulamentares devem voltar no dia 2 de julho.